Música Quem chegou hoje a pausada levando o braço? Quem chegou hoje? Omba! Que beleza! Sejam bem-vindos, tá bom? Um grande abraço pra vocês Com muita alegria que recebemos vocês nesse dia muito gostoso E nada melhor que a gente brindar o nosso encontro de hoje aqui no Todo do Bosque Do que trazer pra vocês uma das mais lindas vozes do nosso lindo Brasil Nós vamos curtir agora um lindo show com uma grande cantora E eu gostaria que vocês recebessem ela com uma carinhosa salva de palmas Com vocês, Sandra de Sá Música 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 Vale tudo Vale, eu sei que vale, vale tudo, vale tudo, vale, 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 sei que vale, vale tudo Vale tudo, vale, 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 vale tudo, vale tudo, vale, vale tudo, vale, vale tudo, vale, 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 Vale tudo, vale, eu sei que vale Vale tudo, vale tudo, vale, vale Eu sei que vale, vale tudo, vale, vale Vale tudo Vale o que vier, vale o que quiser, só não vale dançar, não vem com homem, vem, mulher com mulher, é que o vale. Vale tudo, vale, eu sei que vale, vale tudo. Vale tudo, vale tudo. Vale tudo, vale, é isso aí que vale, vale tudo, vale tudo, vale, 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 vale tudo. É, valeu, me dê noche, não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Brasileiro só, atende no perro mesmo, né? É, cansei, já não dá mais, você diz onde vai, na frente é que se anda, a vida leva e traz. A paz que eu quero ter, tão longe de você, eu sei que vai ser duro, mas tenho que esquecer. Eu não paro no lixo, eu não paro no lixo, eu não paro no lixo. Vou deitar com a solidão, sumir dizendo não, sonhar que estou te amando, rascando o coração. E quando o som chegar, eu vou te procurar, te dar mais uma chance. Quero em vocês, se não acertar, o que que faz, o que que faz? Guardo no lixo, guardo no lixo, eu não paro no lixo. Guardo no lixo, guardo no lixo, eu não paro no lixo. Vou deitar com a solidão Turvir dizendo não Sonhar que estou te amando Rasgando o coração E quando o sol chegar Vou deitar Te dar mais uma chance E se não apertar Eu não falo do lixo 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 Pera, 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 pera um pouquinho só, pera um pouquinho só. De novo. Essas águas quentes fazem um bem danado, né? Não é? É por isso, é incrível, né? O som, o pau comendo todo mundo. Tá legal? É. E aí, tudo certo? Tá. Boa noite. Boa noite. É assim mesmo? então faz o seguinte, vocês vão lá em cima descansam, aí quando eles descansarem a gente volta para fazer o show não? então é o seguinte eu que estou aqui, quem manda aqui sou eu quero animação e fim de papo certo? agora é sério, com uma água dessa todo mundo, hidromassagem é sauna, não sei o que lá, e todo mundo fica daqui a pouco a gente vai ficar assim também daqui a pouco a gente perde mais camas aqui, então vamos todo mundo junto peço umas mesmas cadeirinhas aqui e vamos todo mundo comemorar, mas agora é o seguinte, pouco papo muito som e eu quero ver animação, senão eu paro tudo se você é da zona sul, também tem compromisso se você é da zona sul, também tem compromisso se você é da zona sul, também tem compromisso se você é da zona sul, também tem compromisso O trem da Sena, sai de 5 minutos O trem da Sena, sai de 5 minutos Se você é da zona surro Você tem compromisso? Se você é da zona surro É, diga lá quando é certa, como é que é? Até Nova Iguaçu, a paisagem é diferente Mossa gagaicô, facilita a nossa gente Outra praia, sei lá Vê que o sol aquece a gente Tudo azul, zona norte e zona sul Tudo azul, zona norte e zona sul Aí galera, esse trem é o seguinte Esse trem Esse trem é o seguinte Tem rapaziada aqui da banda certa Eu já sei a rapaziada Gostaram da banda? Gostaram? Exato Estão gostando mesmo? Gostaram? Legal E quanta isso aqui que vai se divertir? É o seguinte É a banda certa com S E não é por causa de Sandra Nem é por causa de Sá É que certo com C Fica certo demais, né? Se a minha banda for certa com C O PC tava na cadeia, caroada Mas Um por um vocês vão conhecer E aplaudir com todo carinho Desse lado de cá Lito Figueroa Aqui do lado O Siciliano Não pode ser Marcelo Como é o nome dele Siciliano tem que ser Marcelo Escovino E aqui rapidamente Aqui rapidamente Parece que é só isso, né? Mas olha aqui É isso tudo aqui, olha Tote E aqui cheio de swing Também Do trompete Jefferson Cruz Agora, agora, Vianney, Vianney, Vianney Quero ver com você a reação E agora Vocês Aí é mais forte Vagabundo é bom, né? Mas aí não vai ser de graça não Você vai fazer um bocal comigo É só falar Madureira Assim, ó Só pra ensaiar Assim, ó Madureira Vocês Vocês Isso, quer ver esse lado agora aqui Do lado de lá Todo mundo, todo mundo com força Como é que é? Não, com tesão Com tesão Com tesão Ah, mais ou menos Só pra ensaiar Vamos tomar no forno Que vai ser daqui a pouco, hein? Enquanto isso O irmão do Marcelo Outro siciliano Dona e Escovido E aqui no baixo Renato Roque Madureira Que ministrei Você Que ministrei Que ministrei Que ministrei Que ministrei Que ministrei Que ministrei Que mariana Vem cá lá Vamos fazer Não entendi o enredo Desse estando amor Já destinei Na passarela do teu coração Mas tem a subvenção Do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo E com razão Passei pro segundo grupo E com razão Não entendi Eu não entendi o enredo Desse santo amor Já estudei Na passarela do teu coração Passei a subvenção Do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo E com razão Passei pro segundo grupo E com razão Meu coração carnavalesco não foi mais O adereço teve o dez O adereço teve o dez Na fantasia Mas perdeu em harmonia Sei que atravessei o mar de alegorias Desclassifiquei o amor de tantas alegrias Agora sei o que você me entregou E hoje tenho este samba de amor Por comissão Por comissão Por comissão Por comissão Por comissão E no carnaval Você me entregou Passei pro segundo grupo E com razão E com razão E com razão Onde a fantasia E com razão Por comissão Por comissão Agora sei Desfilei Sob aplausos A ilusão E hoje tenho Este samba de amor Por comissão E no carnaval Tá em cima Cude perceber Na apuração Ver de você Pois é dança Na curação, perdi você Eu perdi Na curação, perdi você Eu perdi Vou deixar que meu corpo Decida o que fazer Porque a minha cabeça Cansou de resistir Eu não tenho contrato Assinado com você Mas eu tenho direitos Na lei da vida Não abro nada o meu amor Custe o que custar Só quero ter você pra mim Sem dividir jamais Não abro nada o que é meu Mesmo sem sofrer Porque aprendi que nesse amor Preciso pra viver Dessa vez você fica Ou então vai De uma vez Toda vez que você sai Não sei se vai voltar Eu não posso aceitar Não abro nada o que é meu Não abro nada o que é meu Mesmo sem sofrer Porque aprendi que nesse amor Preciso pra viver Eu não desisto Eu não desisto De me amar Quero parar o que é meu Quero parar o que é meu De dançar De dançar De dançar Comigo Vocês não estão afim não? Não? Daqui a pouco Olha Chega uma hora Que eu não aguento mais Chega uma hora Que eu solto Os bichos meus Mas tudo bem Por enquanto Vamos Adoro esse cara Grande moleque Começaria tudo outra vez Se preciso fosse Meu amor A chama em meu peito Ainda queima Saiba Nada foi em vão A cuba livre Da coragem Em minha mão A dama de lilás Me machucando o coração A febre de sentir Seu corpo inteiro Coladinho no meu Então Eu cantaria A noite inteira Como já cantei Eu cantarei As coisas todas Que já tive E teme Sei Um dia Terei A fé No que virá E a alegria De poder olhar Pra trás E ver Que voltaria Com você De novo Viver Nesse imenso salão Ao som Desse boleiro Vida vamos nós E não estamos Sós Veja meu bem A orquestra Nos espera Por favor Mais uma vez Recomeça Recomeça A orquestra A orquestra A orquestra Começaria a tocar E se preciso fosse meu amor Acharam em meu peito Ainda queima, saiba Nada foi em vão A cuba livre da coragem em minha mão A dama de lilás Me machucando o coração A febre de sentir seu corpo inteiro Quando te nomeou Então eu cantaria a noite inteira Como já cantei Eu cantarei As coisas todas Que já tive e tenho e sei Um dia terei A fé no que virá E a alegria de poder olhar pra trás E ver que voltaria com você De novo viver nesse imenso salão Ao som desse bolero Ovinhávamos nós E não estamos nós Veja, meu bem Alguém está nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar Ao som desse bolero Ovinhávamos nós Obrigado Obrigado Agora eu vou cantar Os miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados Pra essas sementes não plantadas Que já nascem com queira de abortadas Pra as pessoas de alma bem pequena Remoendo pequenos problemas Querendo sempre aquilo que não tem Pra quem vê a luz Mas não ilumina Suas finis certezas Vive cortando dinheiro E não muda quando a lua cheia Pra quem não sabe amar Fica esperando alguém Alguém que caiba no seu sonho Como varizes que vão aumentando Como insetos em volta da navada Vamos pedir piedade Senhor, piedade Essa gente careta Essa gente comparte Vamos pedir piedade Senhor, piedade Viva a grandeza E um pouco de coragem Quero cantar Só pra pessoas fracas Que estão no mundo E perdendo a viagem Quero cantar O blu 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 O batom e o povo Na praça Vamos pedir Piedade Pois há Um incêndio Sob a chuva rala E inevitavelmente Somos todos Iguais humanos Então vamos cantar Usa piedade Todos nós Vamos pedir piedade Senhor, piedade Essa gente careta Corrupta Mesquinha Mentirosa Comparte Comparte Vamos lá Vamos pedir piedade Senhor, piedade Lívia a grandeza E um pouco de coragem Pra quem não sabe amar Fica esperando alguém Que caiba O seu sonho E as varizes As varizes aumentando E os insetos Vem Vamos pedir piedade Senhor, piedade Essa gente careta Essa gente careta Esse povo Que ama por aí Vamos pedir piedade Senhor, piedade E tem grandeza Muita graça E muita coragem E muita coragem Vamos pedir piedade Senhor, piedade Não precisava nem ter existido esses zeros todos Enquanto procuram planos econômicos Planos disso, plano daquilo Eu acho que o fundamental é a gente encontrar o plano Do respeito ao próximo Do respeito ao ser humano Respeito a si próprio Eu acho que o dia que a gente se respeitar Acho que o dia que o indivíduo Respeitar a si próprio e aprender a respeitar o outro Nossa senhora, esse país vai ser uma beleza Que pelo paraíso que a gente está vivendo aqui Sabe que rico ele é Lindo ele é Então só falta a gente Descobrir o que a gente é O brasileiro descobrir a força que tem A gente tem que ter Muita, 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 muita Coragem Mas a gente não desiste não Eu vou cantar a música do Renatinho aqui E todo mundo vai ver Que vida é isso Aí ó Quem quiser chegar, levantar e dançar Vamos dançar mesmo Que merece Tua força leva os pés Pode levantar e chegar Isso Vem chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida Coisas da vida Não demora muito agora Todas de bundinha de fora Topless na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ver Todo dia pelo sol dra mi Oh, 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 essa noite eu quero te ter Oh, 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 te envolver e ser um sim Te quero te trazer, tudo que quiser vou te dar Mundo inteiro aos seus pés, só pra poder te amar Albo as estrelas da luz e a noite meia deste sabor Pego a lua posto no mar, como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Oh, 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 toda a senhora tem só pra mim Oh, 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 essa noite eu quero te ter Oh, 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 te vou vencer em ti Vem chegando o verão, o que? Essa magia colorida Não demora muito agora Top left na areia Essa noite eu quero te ter Toda se adeus só pra mim Oh, 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 oh Essa noite eu quero te ter Oh, 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 oh Te vou vencer em ti Oh, 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 oh Essa noite eu quero te ter Toda se adeus só pra mim Oh, 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 oh Essa noite eu quero te ter Oh, 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 oh Te envolver no céu Eu quero te ter Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos fazer aquela? Dá pra fazer certas coisas? Dá? Então vocês podem descansar um pouquinho E julgar a cunha ali do Antônio Entrei numa Só porque hoje, hoje, hoje Ah, já vou embora, é assim? Vou me abandonar? Eu também vou Vamos embora então Vamos embora todo mundo Põe seu irmão Vamos pra água ali É sério, essa música Eu acho que existe Existe um homem e uma mulher, né? Pra surgir uma outra Eu acho que tudo nessa vida é trino Eu acredito muito na divina trindade Seja quem for ou o que for, né? É preciso um homem e uma mulher Pra nascer uma criança São dois amores pra surgir uma amizade Quer dizer A gente sempre precisa De duas coisas Pra honra E essa música, não sei Tem muito a ver Com isso tudo Não existiria som Se não houvesse o silêncio Não haveria luz Se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim Dia e noite, não e sim Cada voz que canta o amor Não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala, fala mais Alto ao coração Silenciosamente Eu te falo com paixão Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejo Somos peitos de silêncios e sons Tem certas coisas Que o adulto não sabe dizer Que o adulto não sabe dizer Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala fala, mas alto é o coração Silenciosamente Essa música é pra todas as criancinhas, principalmente, daqui minhas amiguinhas Eu vos amo calado, como quem ouve uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejos, somos feitos de silêncio Tem certas coisas que eu não sei Nem eu Nem eu Eu fico altamente bolada quando eu canto essa música Eu fico altamente bolada quando eu canto essa música Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Quero não lembrar E às vezes sem querer Eu me apanho falando em você Vamos cantar, vamos cantar Lembranças de nós Retratos e canções Com força Isso Ainda Agora que ficou legal Agora eu quero mais Como é que é? Te amo e só faço te amar Ainda não Ainda não Ó, pra quem tiver afim, na saída tem discos da Sandra de Sá, à vontade, pra vender, lógico. Quem tiver numa, daqui a pouco eu lembro de novo, pra ninguém esquecer. Solidão, dá um tempo e vá saindo, de repente eu tô sentindo, Que você vai se dar mal. Solidão, meu amor está voltando, Daqui a pouco está chegando, Me abraçando todo meu, Pode falar só. Meu, 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 a solidão é nada, você vem na hora errada, em que eu não te quero aqui. Que solidão, que nada, eu preciso é ser amada, eu preciso é ser feliz. A solidão é nada, você vem na hora errada, em que eu não te quero aqui. Que solidão, que nada, eu preciso é ser amada, sabe porquê que eu vou ser feliz, o brasileiro vai ser feliz? Olha, eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade, pra quê? Quero ser feliz, vai, vai, tristeza, não precisa voltar. Vai, vai, tristeza, vai, vai, tristeza, não precisa voltar. Já sei errar sozinha, sem pedir conselhos, Se eu sofrer, quem é que vai chorar por mim? Já sei olhar pra mim, sem precisar de espelhos, Não me diga que dá. Diga a você! Não me diga que dá. Eu lembro que o meu amor, eu tô aqui, Se eu sofrer, quem é que eu quero aqui. Quero ser feliz, vai, vai, despejar, não precisa voltar. Vai, vai tristeza, vai, vai tristeza, não precisa voltar E nem eu de você E nem eu de você Cantando com coração, cantando com sangue, com vontade de ser feliz Eu não estou aqui pra sofrer, vou sentir a saudade pra aqui Quero ser feliz, vai, vai tristeza, não precisa voltar Eu não estou aqui pra sofrer, vai, vai tristeza, vai, vai tristeza, não precisa voltar Só você Eu não estou aqui pra sofrer, vai tristeza, não precisa voltar Eu não estou aqui pra sofrer Aí, 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 não, vem cá, vem cá Não, me aborreci, me aborreci, me aborreci Vocês vão chegar, agora está no finalzinho Vão chegar aqui pra dançar ou não vão? Se não chegar aqui pra dançar eu vou parar, hein? Eu fico invocado, não, eu não aguento Você aí de vinho que está doida pra vinho Mas o marido não quer, você lá que não quer Vem você sozinha Ah, esses caras também tem cada uma Ele não quer, tu vem sozinha Ali, ele ali de vermelho e ela ali com o negócio Ela puxa e ele, não Aí ela senta, aí ela levanta, ele, não Pô, então vem sozinha esses caras Mas o seguinte, taca pau aí, taca pau aí, vambora Vem chegando todo mundo, vem chegando Vamos dançar O negócio é dançar Isso Com força, com garra Quem beijou, beijou Quem não beijou, não beija mais, xará Meus olhos coloridos Me fazem refletir Que eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão maratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue de crioulo Tem cabelo, tudo Diga lá, galera, o que que é, o que que é, o que que é Sara Quero ouvir, quero ouvir Como é que é Cara, crioulo E galera quando acerta Meu olhos coloridos Me fazem repetir Eu tô sempre na minha hora Não, não, não posso mais surgir Não posso mais surgir Não, não, não Meu cabelo é rolado Todos querem evitar Tá todo mundo malatizado Eu não quero enrolar Vou serrida a minha roupa Vou serrida o meu cabelo Vou serrida a minha pele Vou serrida o meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro tem Positivo Tem cabelo duro E galera, o que que é? O que que é? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Aí galera, a saudação Pode não ter seleção, mas tem saudação E o povo brasileiro Gota de sentir feliz Gota de alegria O grito de guerra do brasileiro A maior alegria que dá Todo mundo Aqui assim comigo Valeu, valeu o treino Valeu o treino, agora aqui, agora aqui, ó Valeu o treino, hein? Agora todo mundo aqui comigo Obrigado, se você não me gaat falar Ei, 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 oh, oh E aí, ei, ei, oh, oh E aí, ei, ei, oh, oh E aí, ei, ei, oh, oh Yeah, ei, oh, oh Não há nada igual, não há nada igual 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 Não há nada igual Não há nada igual Não há nada igual, não há nada igual Não há nada igual, não há nada igual Não há nada igual Não há nada igual, não há nada igual Não há nada igual Não há nada igual Não há nada igual, não há nada igual Não há nada igual Não há nada igual Não há igual Não há igual Não há igual Não há igual, não há igual Não há igual Não há igual Não há igual, não há igual Não há igual Não há igual, não há igual Não há igual, não há igual, não há igual Te engana Pois tantas você fez Com sua indecisão E um desaventura Te engana Eu não vou Eu não vou Preciso de você Me desce O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ah meu Deus do céu Seguinte galera É, tá rindo? Agora pra saudar Esse paraíso Que é isso aqui, essas águas Essas pessoas maravilhosas Olha, tantos coleguinhas Eu queria lembrar o nome das crianças todas Da minha amiguinha que tá aqui Que eu lembro dela, não me lembro o nome Minhas coleguinhas Minhas coleguinhas todas criancinhas Foi uma amizade assim Tinha um monte de bilhetinho Na porta assim Do meu apartamento hoje Do pessoal que tá no hotel Pousada Quer dizer Desculpe criancinhas Eu não lembrar do nome de vocês Não fazer um monte de carinho Que eu tinha a obrigação de fazer em vocês Pelos carinhos que vocês fizeram por mim Então Beijem pra vocês que tão aqui Em nome de todas as crianças Dos amigos, dos colegas De água, etc e tal Um forte beijo Um grande abraço pra todo mundo E não esqueça Nós Seres humanos Principalmente o povo brasileiro Somos quentes Mais do que essas águas Somos fortes Mais do que essa energia E a gente pode tudo Porque Nós vamos vencer E vamos fazer do Brasil Uma grande nação Uma grande pátria Uma coisa bonita Que ela merece Porque Nós somos Um grande Verão Uma grande Chegando o verão, o calor no coração Essa magia colorida, coisas da vida Não demora muito agora, todas de bundinha de fora Top black na areia, virando sereia Essa noite eu quero te ter Todo esse ardenso só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir O dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Roubo as estrelas da estrela Numa noite meia, adeus de amor Pego a lua, posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Toda esse ardenso só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Oh, oh Eu quero te ter Já chegando o verão, vocês Essa magia colorida Não demora muito agora, todas de bundinha de fora Top black na areia, virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda esse ardenso só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Oh, oh, oh Eu, oh, oh, oh Eu. Oh, 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 oh Pego a lua, por si Te envolver, te seduzir Valeu, obrigado! Valeu, obrigado! Valeu, obrigado!